Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é para mostrar os livros novos na minha estante no mês de outubro E vamos lá, vou começar então com o que eu recebi O pessoal da Moderna recebeu A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett É uma edição super fofinha, com várias ilustrações As ilustrações são feitas pela Rebecca Green E eu achei elas uma graça Enfim, eu já estou lendo, então espero que em novembro já tenha um vídeo sobre ele no canal Estou achando bem legal por enquanto Bom, o pessoal da Zahar me mandou o Drácula do Bram Stoker na edição comentada e linda A capa está muito legal, né? E as folhas de rosto são morceguinhos Enfim, também quero ver se eu leio logo Aqui está a parte de trás, eu achei essa edição bem bonita mesmo Bom, a Aleph mandou algumas coisas legais também Chegou o Ali, do Alan Dean Foster Nunca vi esse filme, vocês acreditam? Eu sempre tive muito medo Chegou daí também o Academia Jedi, do Jeffrey Brown Que é o mesmo que fez aqueles Darth Vader e filho e a princesinha de Vader Bem bonitinho E chegou um que eu devo começar a ler logo Que é o Eu Sou a Lenda Do Richard Matheson Ah, aqui tem um marcador também E eles mandaram uma ecobag linda Olha isso Que legal Bom, o pessoal da Dublinense mandou o Short Movies do Gonçalo em Tavares O Gonçalo é um autor português que eu gosto bastante Esse aqui é um livro de contos E eu estou lendo ele, então, para o meu projeto de ler contos Eu estou, por enquanto, na página 36 Os contos são bem curtinhos Então tem alguns dias que eu acabo lendo mais de um Mas, enfim, quero também falar logo sobre ele com vocês E recebi a biografia em quadrinhos do Maurício de Sousa Muito bonitinha também Vai ser agora um livro de memórias, né? Eu achei muito legal Porque eles pediram para vários ilustradores Desenharem as memórias do Maurício de Sousa Acho que vai ser um livro lindo Bom, esse mês eu recebi uma coisa muito legal lá na minha caixa postal Que foi um presente do Gleidson Aqui tem uma cartinha fofa Ele me mandou o Palmeiras Selvagens do Faulkner Eu já tenho aqui em casa do Faulkner o Luz em Agosto E o Som e a Fúria Mas o Gleidson comentou que leu esse livro e gostou muito E que começou a gostar de Faulkner por esse livro Então, Gleidson, muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pelo livro Com certeza vou ler E vou ler com muito carinho também E obrigada por compartilhar um livro que você gostou, né? E eu acho isso sempre muito bonito Sempre me toca muito Que quando vocês compartilham isso comigo é sempre muito legal Muito obrigada Bom, eu fiz uma troca no Scooby E pediu A Memória Vegetal do Humberto Eco Quem estava falando sobre esse livro era a Olivia do Biblioconto Ela comentou lá no Snapchat Não sei se ela já terminou de ler ou não Mas é um livro sobre bibliofilia E sobre o livro como objeto, né? Mais do que livro como conteúdo do livro E, enfim Eu acho interessante esse aspecto do livro também Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei esse mês Vocês lembram que no mês passado eu mostrei alguns livros que eu comprei numa feira aqui Então a feira continuou durante o mês de outubro, né? Um pedacinho, assim, o comecinho do mês de outubro ainda estava tendo a feira E eu comprei o Contos da Mamãe Gança, do Charles Ferro Eu já li esse livro, então logo eu vou fazer vídeo pra comentar sobre ele Enfim Bem legal, bem bonito Comprei também O Aventuros dos Sinkismos Do Hans Jakob Christopher von Krimmelhausen É um livro do barroco, do período barroco alemão E eu tô fazendo uma disciplina sobre literatura alemã, então Acho que a gente vai ler o livro É um tijolinho Esse aqui tá em português mesmo Eu ainda não sei muito sobre o que se trata o livro Mas eu achei o começo, sei lá O subtítulo dele muito engraçado Que é O Aventuros dos Sinkismos Isto é, a descrição da vida de um singular vagante Chamado Melchior Steffels von Fuchsham Onde e com que aspecto ele veio a este mundo O que nele viu, aprendeu, experimentou e sofreu E também porque voluntariamente o abandonou De leitura sumamente divertida e a todos proveitosa Enfim, achei interessante Bom, eu comprei também o Turma da Mata Muralha Já li, comentei sobre ele um pouquinho no livro No vídeo de leituras do mês Mas achei super divertido Gostei bastante É, numa promoção da Martins Fontes O site da Martins tem umas promoções de vez em quando Tem coisas bem legais Caso você não acompanhe É, se você se inscrever Você recebe uma newsletter e tal Enfim, eles estavam com uma promoção de autoras E daí eu comprei Uma Mulher Desiludida da Simone de Boboá Essa edição aqui não tem orelha Eu achei esquisito Eu achei meio... Enfim, bom Só pra avisar que não tem orelha E comprei também o Segundo Sexo Eu li o Segundo Sexo Quando eu tinha uns 18 17 pra 18 anos Por influência de uma amiga Que já tinha lido Já tinha lido assim antes e tal Gostava muito E na época que eu li Eu li ele muito rápido Foi uma leitura muito voraz Assim, então Enfim, agora eu comprei o meu Na época que eu li a edição da biblioteca E eu acho que vai ser legal Assim, eu acho que Hoje eu vou ter uma leitura diferente dele E eu espero fazer uma leitura mais calma E mais refletida Porque eu acho que eu meio que engoli o livro Assim, de uma vez só E agora eu quero ir com mais calma nele Eu acho que vai ser bem legal Não sei quando que eu vou começar ainda Mas logo, provavelmente Não sei se esse ano Mas acho que ano que vem Provavelmente E comprei também o Alienista Do Machado de Assis Eu tava lá olhando na livraria Essas edições E eu nunca li O Alienista Vocês acreditam? Eu li Quando eu era criança Assim Adolescentezinha Uma edição Um livrinho Que brincava com a história do Alienista Era uma coleção Que fazia Meio que paródias Não Era uma coleção de livros Que pegava os clássicos E criava historinhas Que tinham a ver com esses clássicos Que pra crianças e jovens Lerem assim E então Eu tenho alguma ideia Do que se trata Por causa desse livro Que eu li Eu acho que era O Mistério da Casa Verde O nome Alguém lembra? Alguém leu isso também? Mas enfim De qualquer forma Nunca li o Alienista mesmo Então tá aqui E é isso pessoal Esses foram os livros novos Do mês de outubro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso você já tenha lido Algum desses livros Me fala o que você achou deles Nos comentários E até logo Tchau, tchau